Eu só quero peace and love, sound why you feel me Mas se não for eu sempre dai uma people, minha family Yeah, I'm a warrior Bora, I'm a warrior Essas mãos com a people, vai Eu só quero peace and love, sound why you feel me Mas se não for eu sempre dai uma people, minha family Yeah, I'm a warrior Estás à espera de me ver no chão, então desiste Temos pena ou falhança é uma cena, caminho ou macista Aprendo a vida é ingrata, cuidado com o patch Eu vim em alta fundação Gito um baixo, tenho um mundo aos meus pés Estilo a ponte, maravilha, boi, meça e camisola, desce Então segura a fera, quando eu tiver um mic Eu tenho a usar a minha frente, mamé, não faço treino Mas de seguida tu queres me ver, o banheiro Mas ninguém espera de nada Mas caso assista, ela deixa-me sempre on fire On fire Ela é como ninguém Sabe cantar e sabe cantar e por mais que a música É o vosso boy, Jimmy E acompanha comigo Vai Podemos ter uma conversa de adultos Já sei que me odeias e que estás saco cheio Já não chega de insultos Não vês que elas querem fazer de mim um pago feio E dizem que eu sou boêmico e estou perdido no mundo Porque eu sou neguinho, safado, sem respeito e vagabundo Só quero música e praia, fogo, sol e candaia Eu não me sinto para ti Nos dias de hoje eu sei Eu sei que estou longe do ser Mas olho para ti e vejo-me a mim em dias quase a morrer E agarro-me à vida em cada saída e espero que o amanhecer Revela a vergonha que eu afogo de novo Eu não me sinto como se fosse a última ceia E bate-me e solta-me como se ocorresse ódio nas veias Porque este é o nosso karma Fingir que não nos queremos Depois de cedermos ao desejo da carne Nem tu sabes, sou amante ou amigo Despreza-me e rejeita-me como se não quisesses nada comigo Estou a cara a bancada e ela diz que eu fico gato Está mesmo, agora Que ela deixou a tensão Oh não Que ela só quer 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 a tensão Não andava Ronaldo Escrevi no pé quem ama O sonho era ser igual ao rival Horas a esfregar joelhos no asfalto É roda, bota fora, rua 8 Esse era o meu palco Oh noventa e sete Sempre te pego e se quebro Para gravar umas barras Tinha de zera em cassete Só de rir comigo Apenas canto contigo Mas grito e vibro comigo Do tempo que eu não era ninguém Até subi ao pavo Por menos com uma nota de 100 Tinha medo de ficar à queima Queria que eu fosse outra verdade Então sou mais ao mar Exclusiva a minha sonoridade Ontem eu não era nada Hoje sou um jeito a minha cidade É uma queixa-me sempre on fire On fire Ela é como ninguém Sabe cantar E por mais que eu não queira Ela deixa-me sempre on fire On fire Obrigado por estarmos juntos Até a próxima